Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder uma das maiores ofertas exclusivas para você. Beleza? E por muitos pedidos aqui no canal, nesse vídeo vamos trazer as melhores ofertas de achados no site Magazine Luiza. E essas ofertas estarão disponíveis por tempo limitado. Se você não quer perder a chance, corre e garanta sua oferta ainda hoje. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos trazer as ofertas de hoje no site Magazine Luiza. Cooktop 4 Bocas Brastemp na cor preto a gás GLP Active por R$ 665,91. A vista com 10% de desconto ou R$ 739,90 em 8x de R$ 92,49 sem juros. Forno de embutir a gás GLP Brastemp Grill 78 litros por R$ 1.844,91. A vista com 10% de desconto ou R$ 2.049,90 em 10x de R$ 204,99 sem juros. iPhone SE Apple 64 GB de armazenamento na cor preto, tela de 4,7 polegadas, câmera de 12 megapixel, sistema iOS de R$ 3.699,00 por R$ 2.999,00 ou em 10x de R$ 299,90 sem juros. Ventilador de mesa Mallory 40 cm 3 velocidades de R$ 179,99 por R$ 149,90. Forno elétrico de bancada Britânia 40 litros de R$ 599,00 por R$ 314,10 à vista com 10% de desconto ou R$ 349,00 em 3x de R$ 116,33 sem juros. Geladeira refrigerador Brastemp Frost Free Duplex 40 litros de R$ 3.699,00 por R$ 2.330,90 ou em 10x de R$ 233,90 sem juros. Máquina de costura Elge Futura por R$ 737,91 à vista com 10% de desconto ou R$ 819,90 em 12x de R$ 68,33 sem juros. Cervejaria Consul Vertical 82 litros Frost Free Uma Porta de R$ 2.499,00 por R$ 2.149,90 ou em 10x de R$ 214,99 sem juros. Liquidificador Industrial 2 litros 800 watts de potência de R$ 579,00 por R$ 429,90 ou em 4x de R$ 107,48 sem juros. Colchão Casal Probel Mola 28 cm de altura Turquia por R$ 699,99 ou em 10x de R$ 70,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar sempre recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Guarda-roupa Casal 10 Portas 2 Gavetas Araplac Coimbra de R$ 599,00 por R$ 360,91 à vista com 5% de desconto ou R$ 379,90 em 7x de R$ 54,00 e R$ 27,00 sem juros. Painel para TV até 55 polegadas 3 plateleiras Colibri Home Atlântico de R$ 660,00 por R$ 352,36 à vista com 5% de desconto ou R$ 370,90 em 6x de R$ 61,82 sem juros. Sofá Retrate Reclinável 2 Lugares Veludo, Louisiana Móveis Estrela de R$ 3.071,90 por R$ 1.747,91 à vista com 5% de desconto ou R$ 1.839,90 em 10x de R$ 183,99 sem juros. Tablet Samsung Galaxy Tab A com caneta 32 GB de armazenamento, tela de 8 polegadas, 4G, Wi-Fi Android 9.1 octa-core, câmera de 8 megapixels de R$ 1.919,90 por R$ 1.425,86 à vista com 5% de desconto ou R$ 1.590,00 em 10x de R$ 159,00 sem juros. Smart TV 4K LED 50 polegadas da SEMP TCL com Android, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial, 3 entradas de HDMI, 2 portas USB de R$ 2.399,00 por R$ 2.070,90 ou em 10x de R$ 207,00 sem juros. Cozinha compacta, 9 portas, 2 gavetas, suspensa, armário e balcão Anitta na cor branco da PNR Móveis de R$ 299,61 à vista com 10% de desconto ou R$ 332,90 em 11x de R$ 30,26 sem juros. Conjunto sala de jantar, MADEZA, Aline mesa, tampo de vidro com 4 cadeiras de R$ 729,99 por R$ 598,49 à vista com 5% de desconto ou R$ 629,99 em 12x de R$ 52,50 sem juros. Máquina de lavar 17 kg Turbo Electrolux na cor branca com cesto de inox e silenciosa sem agitador por R$ 2.499 ou em 12x de R$ 208,25 sem juros Purificador de água Electrolux Bivolt por R$ 503,42 à vista com 3% de desconto ou R$ 518,99 em 10x de R$ 51,90 sem juros Fritadeira elétrica sem óleo iFré New Smart preta 2,4 litros com time de R$ 289,90 ou R$ 199,90 ou em 4x de R$ 49,98 sem juros Essas foram as ofertas de achados que encontrei no site Magazine Luiza e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achados de diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal Clique em ofertas, que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para vocês E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo